Fala aí pessoal, sou eu, o Luca de Stuvok e eu estou muito animado para amanhã porque amanhã estreia Kong, Ilha da Caveira. Estou até com um brinquedinho aqui do Gorila que minha amiga Alice me deu quando ela viajou para os Estados Unidos, eu acho. Eu não lembro onde ela viajou, só sei que ela me trouxe o bonequinho do Gorila porque lembra King Kong. Enfim, eu já estou fazendo um negócio muito antiprofissional que é gravar esse vídeo com o ventilador ligado, mas acho que tem um buraco na camada de ozônio em cima da minha casa porque está estupidamente calor. Enfim, quem me conhece sabe que eu sou doentemente viciado em filmes de monstros gigantes, principalmente Godzilla, King Kong, qualquer filme clássico da Toho, Mothra, King Dora, Mecha Godzilla, essas bizarreras todas. E amanhã é um dia importante porque vai ser o segundo filme do então chamado agora MonsterVerse, que vai ser o universo cinematográfico dos monstros kaijus da Legendary Pictures. Eu acho até engraçado porque o nome de legendário veio e teve inspiração da Legendary. Nós vamos jogar hoje Godzilla Kaiju Battle Royale, só que eu vou jogar com o King Kong. Eu não sei nem porque eu estou na tela de menu, foi porque eu fui abaixar o som do jogo porque é a música muito alta. Enfim, vamos lá. Battle Mode, Layer 1 vs Kong. Ok. Nós temos aqui o King Kong, mas ele não é o King Kong de 1930 que eu queria jogar. É o King Kong que luta com o Godzilla no filme de 1960. É o que temos para hoje, então vamos lá. E nós vamos confrontar o Gorossauro, claro. O Gorossauro, para quem não sabe, é o T-Rex do filme japonês do King Kong. Beleza, vamos lá. Aperte A para rugir, S especial, Z chutar. Tá, beleza, vamos lá. Ah, vai! Vai, vai, vai! Ai, filha da puta, já tá... Oh, King Kong, é pra você... Faz cocô na mão e taca nele. Como qualquer outro macaco normal faz no zoológico. Eu não gosto do zoológico, porque eu não gosto de animal é preso. Tá aí uma boa premissa para o filme. O macaco do zoológico fica puto e foge da gaiola e começa a tacar merda em todo mundo. Bora, 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 bora! Ah, consegui! Vai, 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 dá um soco. É o especial do King Kong, ele toma raio e fica poderoso. E não adiantou ir nada, porque não acertei nenhum golpe nele. Isso é muito esquisito, o filme de 1960 e o King Kong ganhar poderes por tomar raio, sabe? Quando eu tomo um raio, eu geralmente caio no chão e fico tendo um ataque. Nossa, ele me deu um... Ele me deu um... Uma voadora meio... Como é que é o nome daquele cara do Mortal Kombat? Ah! Eu ia falar do Mortal Kombat. Eu parei de prestar atenção no jogo. Droga! É difícil, ele é forte. Não deveria ser assim. Tá, vamos lá. Isso! Rouge, King Kong! Rouge! Nossa, de novo um chute. Isso! Chuta! Essa cabeçada que ele dá. Eu vou tentar isso quando alguém me perturbar na faculdade. Esse jogo é muito bom, porque ele... Ele... Acolhe muito dos monstros clássicos do universo. Porra! Caraca, esse bicho é forte. Eu posso fazer um negócio de quebrar a mandíbula dele, não? Como é que eu consigo... Vai... É o quê? É sorte quando o raio fica na cara dele? Ah! 2x1. 2x0, quer dizer, né? Quando chegar 7x1, a gente comemora. Cara, esse bicho é difícil. Se tivesse a... Se tivesse a loirinha aqui pra eu salvar, ela tá fudida. 3x1. Aê! Consegui! Boa, moleque! Agora... Vai, 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 vai! Não, não! Soca só isso! Vai, 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 vai! Isso! Ele truca o bicho com o seu braço de taser. Ah, o quê? Só funciona uma vez? Só... Gente, ele é muito forte. Ele é muito forte. Odeio você, Gorossauro. Eu vou dar um jeito de derrotar você de forma bem... Passiva. Eu vou convocar o rei dos monstros. Não, para, 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 para! Eu convoquei o Godzilla, não foi pra você chutar, não! O que é isso? Isso! Boa! Ah! Caiu, né? É por isso que eu estou... É polêmica. Eu estou torcendo para o Godzilla no King Kong vs Godzilla, que vai ser o... Filma depois do próximo Godzilla, que vai ser depois do Kong e Ilha da Caveira. Espero eu não ter confundido vocês. King Kong vs... Deixa eu ver. Aranha gigante. Peraí, peraí! Eu detesto o jogo que já começa, já, tipo... Vai lá, King Kong! Vai, dá a cabeçada! Eu nunca vi ele dando a cabeçada no filme de 1930. E faz tempo que eu não vejo o King Kong vs Godzilla, o classicão. Vai, dá, vai! Chuta, 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 chuta esse bicho! King Kong está lutando com a parada. Com a aranha, que nem eu luto com as aranhas aqui do meu quarto. Vai, cabeçada! Eu só fiquei preocupado com o jato branco que a aranha estava soltando, porque parece... King Kong vs... Deixa eu ver. Jet Jaguar! Ah, maluco. É o Ultraman do Godzilla. Eu não sei por que o Jet Jaguar me lembra Chaves. Eu não sei por que o Jet Jaguar me lembra Chaves que os efeitos especiais são tão igualmente como... Chapolin, sei lá. Não era o Chapolin, não era o Chaves, não. Enfim. Vamos lá, Jet Jaguar. Quer dizer, eu estou torcendo pro Jet Jaguar, eu estou torcendo pro King Kong. Fácil. Manda mais difícil pro King Kong. É o Zilla de 1998. O filme que a galera que não é muito fã de Godzilla conheceu pela primeira vez, né? Olha lá, King Kong. Detona o Zilla porque nenhum fã de Godzilla gosta do Zilla. Eu gosto do Zilla, pra ser sincero. Mas eu tenho ciência de que ele não é o Godzilla, Godzilla. Cabeçada nele, vai! Vai ser confronto de quem? Vamos lá, a gente está quase lá. Vamos lá. King Kong derrotou o Zilla. Quem é fã do Zilla? King Kong vs... King Kong vs Gizora. O Gizora é um bicho que sempre foi uma incógnita pra mim. Sei lá, foi algo que eu nunca compreendi direito. Eu, pela primeira vez, eu conheci... A primeira vez que eu vi o Gizora foi no jogo de Nintendinho do Godzilla. Aí depois eu assisti o The Mistyance e... E aí o Gizora me matou. Não... Exatamente nessa ordem. Parece minha ex-namorada. Vamos lá. É só um ovo. Vamos lá. Qual é a melhor forma de derrotar uma Lula gigante? Não sei, o que é uma notícia que o Lula tem um caralhão. Será que tem alguma conexão? Cabeçada! Cabeçada! Caraca! Mais uma. Bota uma ficha aí. Vai, 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 vai! Caraca! Cabeçada, 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 cabeçada! Vamos lá, agora vai! Porra! Filha da puta! Você é um polvo. Um polvo com um olho grande. Eu sei que você lembra minha ex-namorada, mas você não... Minha sombra. Cabeçada, cabeçada, vai, cabeçada. Agora vai, agora vai. Agora vai. Vai, agora vai. Agora vai. Tá no super charge. Tomou um raio. Vai. Isso, isso, boa! Vai, vai, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Isso, mete porrada, mete porrada, mete porrada, mete porrada. Vai, 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 vai. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Não, não, droga! Cu! Virou pessoal agora. Agora eu vou derrotar você do meu jeito. Com o Godzilla, e aí? E aí? Pega esses tentáculos e faz um hand-dive comigo, consegue? Eu sou uma pessoa meio problemática. Foda-se, meu irmão. Vamos lá, King Kong vs... Como é que a gente pode terminar esse vídeo com uma batalha épica e bacana? Mas é claro que a gente tem que terminar esse vídeo com a batalha clássica de King Kong vs Godzilla. E é o Godzilla do filme, de 1960. Vai lá, cabeçada nele. Até o momento, tá fluindo. Vai lá. Eu sei que eu sou time Godzilla, mas... Vamos lá, vamos lá. O chato desse Godzilla é que ele tem o... a voadora, que é uma voadora esquisita. Quatro cabeçadas seguidas. Tá disputada essa batalha. Cabeçada! Eu tenho a cabeçada na cabeçada dele. Se tivesse a habilidade de tacar merda, eu já teria ganhado. Eu ainda tô na vantagem, por... por semi-um-cubo. Como é que eu consigo ficar... eu quero que o raio me atinja pra eu ficar... poderoso. Tá, foda-se o raio. O chute é tão engraçado, parece que eu tô realmente chutando uma lagartixa pra fora de casa. Vai, 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 vai. Tá bom, a gente ainda tá na vantagem. Ah, isso! Vai, lança o... Tá que ele põe o rabo, que nem no filme. Ah, acabou o supercharge. Vai, ferroiando, ferroiando. Ah! Ah, tá quase, tá quase. Cabeça! Ah, droga! Cabeçada, última! Boa, King Kong! Boa! Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu só quis fazer um vídeo... Não quis deixar passar em branco, né? Amanhã estreia... King Kong... Não, não é King Kong, é Kong, o Ilha da Caveira. Eu tô muito animado. Querer agradecer já desde lá o Rafael e a Janda. São dois amigos que conseguiram o ingresso pra ver o filme. Vai ser o filme que vai... Se bem que Godzilla já apresentou, né? Já apresentou a Mona, que já deu... Já apresentou o cenário pro MonsterVerse. Só que eu tô animado. Eu tô muito animado pra amanhã pra ver qual vai ser desse filme. Falaram que o pós-crédito já tem alguma coisa a ver com Godzilla. Eu não vi o que é o pós-crédito. Posso estar completamente equivocado. Eu realmente espero ver algum elemento. Talvez Godzilla, no próprio trailer, tem já traços de algumas coisas relacionadas a Godzilla. Por exemplo, já tem um dos personagens falando que em 1954 estavam tentando matar alguma coisa. E você sabe que coisa é essa. Ele não era minha ex-namorada. E tem uma minhoca que sai de um tronco que na teoria, na lenda, dizem que é a Mofra. E se a Mofra aparecer nesse filme, eu vou surtar no meio da sala de aula. Na sala de aula, na sala de cinema. Eu vou gritar, vou... Ah, Mofra! E eu paro pra pensar assim. Eu sou já uma pessoa adulta que tá louca pra ver uma borboleta gigante lutando com uma lagartixa radioativa no cinema. Você é demais! Ainda bem que eu tô vivo! Então é isso, pessoal. Um grandissíssimo abraço. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá like ou dislike. Dane-se. Espero que vocês curtam. Kong, Ilha da Caveira. E vamos torcer, né? Pra que esse filme seja bom, porque em seguida nós vamos ter... Godzilla vs. King Kong. Isso vai ser demais, apesar de eu torcer por Godzilla. Pá! E até a GoPro saiu de... Enfim, pessoal. Tchau! Vamos ser feliz. Algo de logo.